Debaixo do... Da paradinha ali ali, vamos ver se... Vou abrir pra direita aqui. Mano, toma a granada, faz falta agora. Não tenho nenhuma. Tá atrás do caminhão amarelo. Caminhão amarelo? Tô vendo. Levou, vai sair. Tô vendo. Ah, tira nele, tira nele, tira nele! Boa, moleques. O que ganharam? Só que eu não tava. Matei um só, vocês mataram quatro. Matei quatro. Matei dois. Tua muito.